Bom, esse daí sou eu, Crazy 1007. Ele estava sobrevivendo tranquilamente no meu mundo de Naruto, até que algo aconteceu. Crazy 1007, parada aí. Meu Deus do céu, quem é que tá falando comigo? Sou eu, Propolis. Eu não sei se você sabe disso, mas eu estou roubando diversos canais. Os primeiros foram todos os amigos do Problems. E você achou que ia se sair impune dessa? Nada disso, pois o Propolis vai dominar o mundo. E agora chegou a sua vez. Tá, como assim chegou a minha vez? Oxi, o que tá acontecendo comigo? Eu te avisei, agora os seus itens são meus. Meu Deus, ele foi embora. Nossa, rapaziada, cadê o meu modo? Eu perdi todos os meus itens. A única coisa que continuou comigo foi o menu da Naruto Jedi. Como assim, cara? O Propolis veio aqui e explodiu tudo, mano. E ainda levou todos os meus itens. Meu Deus do céu, o Propolis roubou os meus itens. E ainda me deu um clear. Espero que na minha casa ainda esteja tudo, tá? Ah, esse bala não tem nada. Meu Deus, será que... Ah, minhas coisas continuam aqui, cara. Eu achei que eu ia ter perdido tudo. Mas pelo que eu vi, ele só tirou os modos que estavam no meu inventário. Então, por enquanto, eu vou usar esse barinhão aqui da Kurama, cara. Que já é um modo forte. Mas, meu Deus do céu, como assim ele invadiu o meu mundo? Tá. O que é aquilo dali? Bom, eu preciso saber o que é isso. Pois coisa boa não é. Até porque é uma coisa toda azul, uma caixa. Cara, eu vou quebrar aqui pra ver o que tem aqui dentro. Beleza, só vamos entrar aqui. E, cara, eu sou muito rápido. Eu não consigo entrar porque eu pulo muito. Beleza, então eu vou quebrar aqui o bloco de baixo. Aí eu consigo entrar. Oxi, Problems? O Problems tá preso aqui? O que será que tá acontecendo? Oi, 13.007. Eu preciso da sua ajuda. O Propolis capturou eu e todos os meus amigos. E ele tá roubando canais de todo mundo. E só você pode parar com isso. Ai, Problems. E como eu posso parar com isso, cara? O que eu tenho que fazer? No seu mundo de Naruto, tem um modo chamado Barion do Problems. Ele é um modo que fica escondido. Mas se você procurar, você encontra. Pois ele é um modo secreto. Faça esse modo e pare com o Propolis. Beleza, cara. Então eu tenho que fazer o seu Barion. Tá bom, pode deixar. Nossa, como assim ele prendeu o Problems, mano? Tá, eu tenho que resgatar o Problems e fazer ele parar de roubar canais. E pelo que o Problems falou, aqui na Naruto Jedi tem um modo escondido chamado Problems. Vamos ver se realmente tem. Precisa de um Barion da Kurama. Vários Chakras Natural e uma Gogodama. Tá, o Barion é esse modo que eu tô usando. E eu também tenho alguns Chakras, que no caso é esse Hiper Chakra. O que vai faltar pra eu fazer é Chakra Natural e a Gogodama. Perfeito, então. Até porque o modo principal pra fazer o modo do Problems eu já tenho. Porém, falta duas coisas. Chakra Natural e uma Gogodama. Pra eu conseguir Chakra Natural, eu preciso derrotar dois ninjas. Sendo Jiraya e Orochimaru. Derrotando esses dois ninjas eu consigo Chakra Natural. Mas o maior problema é eu conseguir a Gogodama. Até porque pra eu conseguir fazer a Gogodama, eu tenho que derrotar simplesmente o mob mais raro de todo o mundo de Naruto. Que no caso é o Hagoromo. E agora eu já vou em busca do Orochimaru e do Jiraya. O Orochimaru e o Jiraya, eles nascem no Biomas de Plains. Que no caso são esses biomas aqui plano. É literalmente nesses biomas aqui floridos que eu consigo estar encontrando. Tanto o Orochimaru quanto o Jiraya. Mas até agora eu não encontrei nenhum. Mas eu vou continuar em busca deles. Bom galera, aqui na frente eu já encontrei um Orochimaru. Tá, coisa boa. Eu preciso derrotar esse Orochimaru, mas eu ainda não tenho nenhuma espada. Então isso é algo um pouco difícil de se fazer, cara. Acho que eu deveria ter feito uma espada, né? Bom, como o Orochimaru tá aqui, é isso que eu vou fazer, galera. Eu vou atrás de fazer pelo menos uma espadinha. Que é desse jeito o meu dano já vai estar melhorando muito. Que no caso aqui eu vou fazer várias espadas de pedra. É porque elas quebram muito rápido. Eu consegui fazer pelo menos seis. Agora eu só preciso encontrar o Orochimaru novamente. Que tava por aqui. Achei ele. Pra ver se o meu dano melhorou um pouco. E no caso... É, o meu dano não melhorou nada, galera. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou ter que voltar pra minha casa. Pra pegar uma espada melhor. Mas o meu medo é o Orochimaru desespawnar. Ele simplesmente sair dali de onde ele tá. Bom, mas é melhor eu pegar uma espada e conseguir fazer isso rápido. Do que eu ficar perdendo tempo não dando dano algum naquele Orochimaru. Até porque ele é um ninja bem poderoso. Perfeito. Consegui voltar aqui pra minha casa muito rápido. E agora só vamos ver se eu tenho espadas e eu tenho algumas. Tem esse Shakujou aqui que vai me ajudar bastante. E como eu só tenho ele. Eu acho que a outra espada que eu vou usar vai ser essa daqui do Orochimaru. Eu vou usar a própria espada do Orochimaru pra derrotar ele. Oh, meu Deus do céu. Eu só não precisava pegar fogo. Beleza. Voltamos, Orochimaru, pra nossa dança. E olha a diferença agora de dano, rapaziada. Agora eu consigo dar muito mais dano aqui no nosso amigo Orochimaru. E beleza. Derrotando um Orochimaru. Eu consegui simplesmente dois Chakras natural. Porém, eu preciso de seis Chakras natural. Mas se eu não me engano, o Jiraya, ele dropa mais do que o Orochimaru. O único problema é que até agora eu não encontrei nenhum Jiraya. Jiraya eu não encontrei, mas consegui encontrar outro Orochimaru. Eu já vou derrotar ele aqui porque eu preciso do drop desse Orochimaru. Prontinho, Orochimaru derrotado. Agora eu tenho quatro Chakras natural. Mas ainda falta mais dois. E é por esse motivo que eu vou continuar procurando. Eu nem lembro se o Hashirama dropa, né? O Hashirama já é um pouco mais forte, eu vou bater nele com esse Chakujou aqui. Mas se o Hashirama dropar é uma coisa muito boa, galera. Mas se eu não me lembro, se eu não me engano, ele não dropa não. Deixa eu ver. E... não, ele não dropa. Ele dropa Chakra de Evolução, que é um verde também. Mas não é esse que eu preciso. Ufa! Finalmente encontrei um Jiraya. Não vou perder tempo. Eu já vou derrotar ele, que ele é um pouco mais forte do que o Orochimaru. Então eu vou até usar esse meu Chakujou aqui, cara. Que é um perigo eu estar usando ele. Prontinho. E consegui seis Chakras natural. Ou seja, pra fazer o modo do Problem, só falta derrotar agora um Hagoromo. E esse que é o problema, galera. O Hagoromo, ele é o mob mais raro da Ava. E ele costuma nascer, assim, em florestas. Porém, essa floresta aqui é muito pequena, cara. Então a probabilidade de estar nascendo um Hagoromo é muito baixa. E fora que o meu personagem já tá começando a ficar com fome, né? Até porque o Propolis ali, ele roubou toda a minha comida. E pra eu conseguir comida, eu vou derrotar esses Nukenins aqui. Porque alguns ninjas Nukenins dropa pão. Que nem esse daqui dropou cinco pães. Tá, mas não são todos que dropa, então eu tenho que ter bem a sorte de conseguir pegar mais um com um pouquinho de pães, galera. Vamos ver. E não peguei. Tá, mas eu acho que cinco é o suficiente até eu achar algum Hagoromo. E também todo o Nukenin que eu ver pela frente, eu vou derrotar, né? Até porque é uma forma de eu conseguir comida, né? Rapaziada, ali na frente, eu já tô conseguindo ver um Hagoromo. Finalmente eu encontrei ele. Agora basta eu derrotar o Hagoromo Tsutsuki, né? Ele não é muito forte, mas ele é um mob chato porque fica explodindo. Aí minha tela fica assim com esse fogo. Mas eu vou conseguir derrotar o Hagoromo aqui bem de boa. E é ele que dropa essas Gogodama. Espero que ele não tenha explodido. Não. Não, galera. Antes do Hagoromo ser derrotado, ele simplesmente explodiu a Gogodama. Ai, cara. Então agora eu preciso encontrar outro Hagoromo. Que azar. Dois mil anos depois. Finalmente encontrei outro Hagoromo, rapaziada. Dessa vez eu tenho que tomar cuidado pra ele não explodir a Gogodama, cara. Então eu tenho que derrotar ele ainda mais rápido pra não dar tempo dele explodir, ó. Porque ele fica lançando essas Gogodama e elas se explodem. Boa, consegui derrotar. E peguei o drop. Uh! 17 Gogodamas, galera. E agora, rapaziada, só falta eu voltar pra minha casa. O único problema é que minha casa tá muito longe, cara. E se eu não me engano, é só eu seguir pra cá que eu consigo achar minha casa. Só que eu andei tanto pra achar esse Hagoromo que eu acabei indo pra bem longe. Eu tô em tão, tão distante. E olha que eu nem sou Shrek, hein. Ufa! Finalmente cheguei na minha casa. Oxe, agora na minha casa tá nascendo panda? Caraca, que da hora, mano. Uns pandinhas mó bonitinhos aqui. Tá, mas eu não posso perder tempo com o panda, não. Porque eu tenho que salvar o Problems, galera. Então creio eu que agora é só eu tirar esse modo aqui. E eu consigo tá fazendo o modo do Problems. Eu espero que esse modo seja poderoso. Porque, meu Deus do céu, olha isso. O modo do Problems me dá 17 de ataque, 255 de vida, 4 de defesa e velocidade 10. Só que ele não me dá regeneração. Mas mesmo assim, ele é um modo muito poderoso. Cara, eu acho que agora com esse poder, eu consigo vir aqui e salvar o Problems da prisão que ele tá preso. Tá, mas cadê o Problems? Isso daqui é tudo menos o Problems. Perdi-me e sete. O Problems tá correndo perigo. O Problems acabou de pegar ele e me jogou aqui. Sinto que você também está correndo perigo. Meu Deus do céu, que barulho é esse? Ai, eu já vou colocar logo o meu modo, que eu tô com medo. E vamos ver o que será que tá acontecendo. Propolis? O que você tá fazendo aqui? Você acha que esse modo que você fez ridículo você vai me derrotar? O Problems já foi capturado. E ele está na minha base secreta. Ah, cara, você vai ver. Eu vou te derrotar e você vai soltar o Problems. Jamais. Então, beleza, então. Vai, sai daqui. Sai do meu mundo, cara. Vejo que você fez um modo muito poderoso. É, ele é o suficiente pra eu acabar com você. 3.007, você acha que acabou por aí? Isso só está apenas começando. Pois nem era eu o original. Era apenas um clone. Eu ainda vou acabar com o YouTube Brasil. Ai, cara, é o que veremos. Pelo que eu tô vendo, a jornada pra recuperar o Problems e derrotar o Propolis está apenas começando. Tchau. Obrigado.